Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui. Vou mostrar pra vocês a fazer o desbloqueio de conta Google do Moto G3, tá? Primeiro você tem que colocar o Wi-Fi da sua loja aí, da sua casa. Dá pra fazer com 4G também, tá bom? Dá um próximo aí, aí você volta aqui, ó. A gente tem que ficar nessa tela de novo. Colocou Wi-Fi, você vai vir em adicionar outra rede. Digita qualquer coisa e dá dois toques em cima do que você digitou. Aí vai aparecer aqui, ó. Essas opções, você vai clicar nos três pontinhos aqui, ó. Compartilhar. Mensagens. 190. Enviou, tá? Aqui, você vai clicar no telefone aqui em cima. Apaga e vai digitar asterístico jogo da velha, asterístico jogo da velha, 4636 jogo da velha, asterístico jogo da velha, asterístico. Abriu essa tela, você vai clicar em estatísticas de uso. Volta, não aqui embaixo, aqui em cima, tá? Pra dar certo tem que ser em cima. Você vai vir até segurança. Fontes desconhecidas você vai ativar. Volta uma vez. Você vai vir em aplicativos. App do Google. Notificações. Configurações do APV. No cards. Mostrar cards. Não, obrigado. Você vai escrever CH. E vai abrir o aplicativo do Chrome. Lembrando, seu aparelho tem que estar em 100% a bateria. Senão, não vai funcionar, tá bom? Então, deixa carregar aí. Não, obrigado. Entendi. Você vai apagar o que está escrito aqui e vai digitar. Baixar. Teste. DPC. Pode fechar essas notificações aí. Você vai clicar no primeiro link, tá bom? Ou no link de algum site que você já confie. Versão mais recente. Download. Nesse momento, o seu vai pedir permissão. Ok? O seu vai pedir atualizar permissões. Você atualiza as permissões, tá? Como eu fiz antes pra testar, o meu não pediu. Tudo bem? Agora você pode voltar. Volta mais uma vez. Clique em mostrar cards de novo. Não, obrigado. Você vai escrever DOW. E vai abrir o aplicativo de downloads. O aplicativo já está baixado. Lembrando que vai variar a velocidade da sua internet, tá? Talvez o seu não tenha baixado ainda. O meu baixou rápido hoje. É, instalar. É rapidinho pra instalar. Tem que deixar carregar acima de 90%, tá? Melhor 100% mesmo pra ter certeza. Mas acima de 90% já funciona. Não, porque não é questão de talvez de erro. Não, é porque ele não vai funcionar se você não tiver carregado. O aplicativo não deixa. Abre. Segunda opção. Próximo. Criptografar. Ele tá pedindo pra carregar o telefone, mas o engraçado é que ele já tá em 100%. Deixa eu conectar o cabo aqui só pra gente ver se já aparece a opçãozinha. Aí, eu coloquei o cabo e ele já apareceu pra carregar. O meu deve estar em 95%, entendeu? Codificar. Codificar o telefone. Aguarda um pouquinho aí. Vou gravar tudo aqui pra vocês verem como é que vai acontecer aqui. Não vou cortar, vou deixar tudo acontecer aqui, ok? Desculpa pela bagunça da bancada aí, galera. É porque vocês sabem que a gente faz as coisas na correria. Não dá tempo de arrumar, né? A gente tá o dia todo lá. No trabalho aí e tal. Serviço, graças a Deus. Então, a gente não tem muito tempo de organizar não. A gente vai fazendo aí. Mas o vídeo tá aí pra vocês. Se funcionou no seu, deixa aquele like. Pra cortar o seu canal. Se inscreve também, tá bom, gente? E se se inscrever, ativa o sininho também, tá bom? Pra receber a notificação dos vídeos novos. Pra vocês dar uma visualizada aí. Quem sabe algum vídeo te interessa também, tá? Se você é técnico ou quer aprender, digita aí. Se você quer que eu coloque vídeos. Papo de bancada, manutenção aí. Ensinando vocês alguns truques, macetes de manutenção. Sempre é bom, né? Tá, você viu, né? Eu não fiz nada, só esperei. Você pode dar o próximo aí, ó. Já apareceu essa tela laranja. Você tem que esperar aparecer aquela tela lá, tá? Não clica em nada não. Vocês viram o que eu esperei. Configurar. Ok. Configurar o dispositivo. Se você fizer alguma coisa e der errado e não aparecer aquela telinha, você pode dar o que? No nome eu entendi. Se der alguma coisa errada, você vai ter que formatar o aparelho e fazer de novo todo o procedimento. Tá bom? Se der alguma coisa errada, você tem que formatar e fazer de novo. Vamos lá. Se der PC parou, você vai apagar a tela. Acender de novo. Desce a barra de notificação e clica nas configurações. Vem até aqui, ó. Fazer backup e redefinir. Restaurar padrão de fábrica. Restaurar telefone. Apagar tudo. Seu aparelho já está desbloqueado. Então, esse é o vídeo. Eu não vou gravar e ligar de novo porque não precisa. Se eu ajudei, deixa o like, comenta aí.